Não era pra isso ter acontecido Não agora Eu acabei de perder a minha mãe e o meu irmãozinho Era pra gente ser cinco e não três E agora vem você Querendo tirar o meu pai da gente Você não vai substituir a minha mãe A minha mãe é a melhor mãe do mundo Pensa que eu e o Lucas Vamos gostar de você igual a gente gostava dela? Você tá zoando comigo, né? Eu vim aqui ter uma conversa séria com você E você vem com esse papo de casar com meu pai Você é muito cara de pau, sabia? Tem que respeitar meus sentimentos Não pode querer que eu esqueça da minha mãe É mais pra uma pessoa como você Pra mim, só existe meu pai, o Lucas e a minha mãe E só Eu nunca vou gostar de você Nunca!